Olá, muito bom dia. Estamos então aqui, tal como prometido, para falar um pouco sobre a Semana Europeia da Mobilidade. O município de Oliveira do Hospital voltou a aderir a esta iniciativa e já de seguida vamos iniciar a conversa com Filipe Coelho, do Gabinete de Ambiente e Energia do município de Oliveira do Hospital, para sabermos um pouco mais acerca desta iniciativa, aquilo que também tem vindo a ser desenvolvido no concílio, no âmbito da mobilidade. É este o tema para a conversa, já a seguir aqui na Boa Nova. As notícias, a informação, os destaques, as entrevistas e os passatempos, o dia-a-dia de uma região sempre perto de si. Boa Nova, Oliveira do Hospital. Acompanhe-nos em rádio boanova.pt e no nosso Facebook. Iniciamos então aqui a conversa com o Filipe Coelho, falamos sobre a Semana Europeia da Mobilidade 2020. Olá Filipe, bom dia. Seja bem-vinda à Rádio Boa Nova, mais uma vez, há algum tempo que não passavas por cá, mas seja então muito bem-vinda. Ainda vamos falar sobre a Semana Europeia da Mobilidade 2020, o município de Oliveira do Hospital, que mais uma vez aderiu a esta Semana da Mobilidade, que termina já amanhã dia 22. Quais é que são então os principais objetivos e diretrizes que levam o município a aderir a esta Semana Europeia da Mobilidade? Muito bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigada em nome do município pelo convite que nos foi endereçado para estar aqui e podermos conversar um bocadinho sobre este tema que se torna tão importante nos dias de hoje. De facto, pela segunda vez consecutiva, pelo segundo ano consecutivo, o município de Oliveira do Hospital aderiu à Semana Europeia da Mobilidade. Os principais objetivos é tentar mudarmos comportamentos, mudarmos atitudes, mudarmos consciências, sensibilizar a população para que os nossos atos possam ser um bocadinho melhores para este mundo que nos rodeia, que sabemos que não está muito bem em termos de ambiente e temos que melhorar e qualquer atitude, qualquer pequeno gesto que possamos fazer pode ser suficiente para melhorar. Oliveira do Hospital, que se junta assim, mais 2.600 cidades que também aderiram então a esta iniciativa da Semana Europeia da Mobilidade. Este, portanto, a primeira vez foi o ano passado, esta é a segunda vez em que o município promove esta iniciativa, mas também com algumas limitações devido ao estado e ao cenário da pandemia e em que vivemos de que forma é que então o município está a sensibilizar a população para a importância destas questões ligadas ao ambiente. Pronto, este ano realmente as ações foram um bocadinho limitadas no que diz respeito ao contacto com a população. Normalmente nós costumamos chamar as escolas, as IPSS, a comunidade no fundo para participar nas nossas ações. Este ano ficamos um bocadinho mais limitados, então optámos por fazer uma comunicação mais digital nas redes sociais, com a colaboração também da Rádio Boa Nova, que todos os dias está a passar os spots com dicas de mobilidade sustentável. É verdade, temos aqui deixado então alguns recados e conselhos de como é possível então esta questão da mobilidade e de facto, porque o tema central também da edição deste ano é emissões zero, mobilidade para todos, portanto todos devem fazer um bocadinho daquilo que lhes é possível para melhorar. Que tipo de dicas, sugestões é que são então partilhadas e estão a ser comunicadas à população, Filipe? Pronto, por exemplo, os pequenos trajetos que possamos fazer, fazê-los a pé ou de bicicleta, se for possível. Por exemplo, muitas vezes acabamos por andar no meio da cidade à procura de um estacionamento para irmos a duas ou três lojas e depois pegamos no carro e voltamos a tentar estacionar e se calhar o tempo que demoramos à procura desses lugares tínhamos estacionado um bocadinho mais longe, mas iríamos a sofrer mais da nossa cidade a andar a pé. Também é muito importante, não é? Sim, e demoraríamos, se calhar, muito menos tempo. Às vezes é um engano andarmos sempre de carro e acabamos por demorar mais tempo. E neste momento temos agora disponíveis na cidade mais 162 novos lugares de estacionamento, junto à central de caminhagem, numa obra de requalificação de toda aquela zona. E que, de facto, não é assim tão longe. Se nós estacionarmos ali, estamos a dois passos do Largo Ribeiro do Amaral, que é o centro da cidade, no fundo. Por isso acho que não custa assim tanto. E essas pequenas dicas, por exemplo, utilizar transportes de veículos de baixas emissões. Hoje em dia já existem outro tipo de veículos, por exemplo, os veículos elétricos. O município de Alvaro do Hospital também tem feito uma aposta para tentar renovar a sua frota municipal e tentar utilizar já esse tipo de veículos elétricos. Quantos veículos elétricos têm o município? Neste momento temos um veículo elétrico, temos dois híbridos e temos um quadriciclo elétrico. Não é equiparado ao veículo ligeiro, mas é de outras características, mas também é elétrico. E para isso também temos disponível, neste momento temos disponível no silo automóvel, um posto de carregamento para veículos elétricos e vão ser disponibilizados brevemente mais dois. Um junto à Câmara Municipal mesmo e outro junto ao Mercado Municipal. Portanto, nós estamos também a alargar esta possibilidade das pessoas poderem também carregar os seus veículos elétricos. Também não é só tê-lo, não é? Pois depois não ter condições. Exatamente, nós temos as bombas de combustível que sabemos que podemos abastecer o carro em qualquer altura. Também temos que disponibilizar às pessoas infraestruturas para que possam utilizar esse tipo de veículos, não é? Muito bem. Portanto, são esse tipo de recados e sugestões, porque andar a pé também é muito importante, também andar a pé ou de bicicleta. Exatamente. Temos também neste momento uma nova ciclovia na cidade, graças à requalificação da zona ali junto à Rua Virgílio Ferreira, exatamente. Em direção à Rua Virgílio Ferreira, não é? Exatamente, sim. E vão existir novas vias também de circulação para bicicletas. Pronto, e claro que será o futuro, não é? Passará um bocadinho por aí. Para já temos esta, mas eu acho que já é um bom incentivo para as pessoas poderem utilizar a bicicleta, exatamente. Muito bem. Portanto, de alguma forma o município tem vindo a criar, então, condições para uma melhor mobilidade das pessoas e também para que possam deixar os seus carros paradinhos em casa ou então estacioná-los e não andar muitas vezes com eles podendo deslocar-se a pé dentro da cidade. Sim, também, por exemplo, temos requalificado algumas vias por forma a alargar os passeios, rebaixar os passeios, até mesmo para as próprias pessoas que têm mobilidade condicionada ou alguém que vá com um carrinho de bebê. Também promover a inclusão dessas pessoas na sociedade, que muitas vezes sabemos que nem sempre tem a vida facilitada, não é? Pronto, tentar desconstruir essas barreiras arquitetónicas que muitas vezes existem, os pavimentos pedotáteis, pronto, tudo isso ajuda também na inclusão desse tipo de pessoas na sociedade. Filipe, esta semana da mobilidade iniciou no dia 16, termina amanhã e por norma seria amanhã que teria lugar o dia sem carros. O livro do hospital já se antecipou? Sim, o dia ouro passou carros que comemora sempre no dia 22 de setembro. No entanto, uma vez que o município adera à semana com atividades, nós podemos, no fundo, acabar por escolher o dia para fechar uma rua ao trânsito. Acabamos por fazê-lo ontem, entre as 8 e as 17, foi a rua ascendente do Largo Ribeiro do Amaral, acabou por ficar fechada ao trânsito. Colocámos sinalética e um cartaz também ilusivo à Semana Europeia da Mobilidade para que as pessoas também percebessem porquê é que a rua estava fechada, tentar comunicar essa questão, não é? Claro, não se depararem com a rua fechada e sem ter qualquer explicação. Exatamente, pronto. Infelizmente, realmente não podemos fazer as atividades que tínhamos pensado devido à situação atual que vivemos, mas esperamos que de melhores dias virão. Portanto, não foi possível essas iniciativas que também vos permitiriam também tomar o pulso daquilo que é a sensibilidade das pessoas, mas de qualquer forma foi passada, ainda está a ser passada esta mensagem. O município vai continuar a apostar nestas temáticas para então, e porque o objetivo desta Semana da Mobilidade e o tema central é emissões zero mobilidade para todos, que reflete o objetivo da União Europeia de ser o primeiro continente neutro em termos de clima até 2050. Portanto, isto é um objetivo ambicioso, não é? Mas que tem que ser, o passo tem que ser dado por todos os conselhos e pela população de um modo geral, porque só com intenções não chegamos ao objetivo final. Por isso mesmo, se cada um de nós fizer um bocadinho, pelo menos ficaremos de consciência tranquila e contribuímos para que um dia consigamos ter um do melhor e que talvez contribuir para esse objetivo da União Europeia, não é? Muito bem. Portanto, as mensagens que vocês quiseram passar, algumas estão e constam da emissão da Rádio Boa Nova, outras foi através das redes sociais, onde são transmitidos os recados. Vai ser assim até amanhã? Até amanhã, exatamente. Todos os dias tentámos colocar dicas de mobilidade sustentável, também passámos alguns vídeos promocionais, passámos um vídeo inclusivamente sobre os nossos novos estacionamentos localizados na central de caminhonagem. Está disponível no site do município? No Facebook também, ou seja, para mostrar que realmente aqueles lugares existem, que estão lá para ser utilizados, para as pessoas usufruírem da cidade. Tentámos descongestionar um bocadinho também as ruas, muitas vezes acabamos por estar em ruas em que estão os carros uns em cima dos outros, estacionados em segunda via. Pronto, tentámos também criar aqui uma cidade mais harmoniosa, porque a cidade é bonita e acho que se pudermos usufruir dela, então, enquanto está de tempo bom, acho que todos o devemos fazer e estamos a contribuir para o mundo melhor, claro. Muito bem, portanto, é esse o apelo, não é? Testa Semana da Mobilidade. Filipe, muito obrigada por teres vindo à Rádio Boa Nova falar sobre esta temática. Portanto, lembramos que a Semana Europeia da Mobilidade iniciou a 16 de setembro, decorre até o dia de amanhã, dia 22 de setembro. Pode conferir todos os conselhos que são dados pelo Gabinete de Ambiente e Energia do município nas redes sociais do município de Oliveira do Hospital. Filipe, muito obrigada pela tua presença. Obrigada e eu. Ficámos, então, a saberes um pouco mais acerca desta Semana da Mobilidade. É a Semana Europeia da Mobilidade, o Conselho de Oliveira do Hospital, que se junta, assim, a 2.600 cidades que aderiram a esta iniciativa. A Semana da Mobilidade termina amanhã, dia 22 de setembro. As notícias, a informação.